Se você gosta de cinema, provavelmente percebeu que Keanu Reeves está voltando com tudo, desde a saga John Wick passando pelo jogo Cyberpunk 2077 e agora com o novo filme da franquia Matrix. O ator parece que está tendo uma nova subida na sua carreira que ficou meio que por baixo dos panos por longos anos. Mas e se o Keanu Reeves decidisse tocar em uma banda brasileira? Como é que isso aí seria? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Aqui é o Hugo do Motorhead Motor Club trazendo para vocês mais um vídeo do nosso quadro Vale a Pena Ouvir? E hoje nós vamos falar sobre um vídeo especial, um vídeo da banda Blow Drivers, que traz o nosso querido Marcos Dives, o Keanu Reeves brasileiro, como participação especial. Mas antes, bora completar a trica do YouTube. Azule esse joinha aqui embaixo para nós, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber todas as novidades aqui do canal, porque toda segunda-feira tem vídeo novo a respeito da cultura motoculbista, as quartas-feiras temos um bate-papo ao vivo com o pessoal aqui no canal e às sextas-feiras apresentamos algumas bandas não tão conhecidas no nosso quadro Vale a Pena Ouvir. Bom, bora então ver o vídeo da banda Blow Drivers, música Looks Like Me. Banda Blow Drivers, procura um novo integrante. Tá aí, gostei da ideia. Caramba. Vou participar dessa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E aí, o que você achou dessa banda aí, cara? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Caso você tenha gostado, vou deixar os links das redes sociais da banda aqui na descrição do vídeo e também os links das redes sociais do Marcos Dix. Não se esqueça de clicar no botão de joinha, no botão de inscrição, no botão de notificação, no botão de compartilhamento e todos esses botões legais aí que você tem aí embaixo. Vejo você no próximo vídeo e ó, tapa na gostosa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho